Olha, hoje pela manhã, um manifesto bloqueou o trânsito na BR-262, ali na divisa do estado de Mato Grosso do Sul com São Paulo. O congestionamento ficou em mais de 3 quilômetros. Quem foi lá hoje cedo, o nosso repórter Israel Espíndola esteve lá no local. Olá, Rudy, muito bom dia. Na manhã desta segunda-feira, manifestantes bloquearam a BR-262, bem próximo aqui da ponte que faz a divisa do estado de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Com isso, é claro, o congestionamento alcançou mais de 3 quilômetros dos dois lados, tanto do lado aqui do Mato Grosso do Sul, quanto do lado aí do estado de São Paulo. A polícia rodoviária federal foi acionada para atender essa ocorrência e quando chegou aqui no local, bem próximo do Cinturão Verde, as pessoas que tinham feito o bloqueio e incendiaram os pneus já tinham fugido. Foi preciso o apoio da polícia militar, do 2º Batalhão da Polícia Militar, porque temia alguma ação mais da população que fez esse ato, mas não foi nada registrado. O corpo de bombeiros veio até o local, combateu o incêndio, apagou aí esse fogo dos pneus, fez a limpeza da rodovia e, como vocês podem ver, o trânsito fluiu normalmente na manhã desta segunda-feira. Nós não conseguimos entrevistar ninguém morador aqui da região do Cinturão Verde para saber realmente se foram eles que teriam bloqueado a pista. Mas as forças de segurança que aqui estiveram, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, nos garantiram que seriam moradores do Cinturão Verde da parte de cima. Ninguém ainda foi identificado como autor desta manifestação, mas a Polícia Civil irá investigar o caso. Volto com você, Rudy. E aí E aí